Eu quero foder, agora eu vou gozar. Seja feita a vossa vontade. Eu quero foder o seu cu. O que? Você que tá maluco. O cu foi feito para cagar. Na minha terra sempre ouvi dizer que o cu foi feito para cagar e também para dar para os amigos. No meu cu não. E a outra rosa, topa? Pergunta para ela, vai querer a buceta ou não? Pega essa buceta e enfia no cu. Filho da puta, essa aqui está fechada para você, tá bom? Foda-se. Filho da puta.